Durante a investigação da 23ª fase, considerou-se, até pelo que a gente sabia naquele momento, que JD poderia fazer referência a José Dirceu. Mas, com o aprofundamento das investigações, e repito, com novas análises do material da 14ª fase, evidenciou-se que JD faz referência a Juscelino Antônio Dourado, que já foi chefe de gabinete de Antônio Palocci Filho. Há, inclusive, novas anotações de Marcelo, em que ele pedia a Huberto Silva, que era o responsável pelo setor de operações estruturadas, que programasse pagamentos de R$ 500 mil para tal pessoa, para JD, e ao lado ele coloca o número de telefone de tal pessoa, que, em cruzamento com os dados da agenda de Marcelo Bahia e Odebrecht, revelam se tratar de Juscelino Antônio Dourado. Por esse fato, concluiu-se que, além dos pagamentos de 2009, os pagamentos de 2010, que constam a rubrica via JD, foram operacionalizados por intermédio de Juscelino Antônio Dourado.